E aí moçada, até que enfim chegou, vamos lá, hoje a terceira parte do tutorial definitivo para acabar com essa merda falando sobre o tipo de chumbinho, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não sou garoto propaganda de nenhuma marca eu uso o Tecnogun porque eu gosto, a marca é boa, tive bom resultado, agora eu estou colocando mais um novo na minha destina não sei se eu vou gostar né, o Bolt, dizem que é de destruição, vamos ver lá para quem quer caçar, a questão de tipo de chumbo não é nem tão importante, a gente, geralmente quem caça só escolhe um e acabou o meu campeão de todos é o Sonic, vou mostrar para vocês daqui a pouco na prática porquê, tá certo? aqui está as crianças, o Bolt, que é a cabecinha, sei lá o que diabo é isso que eles fizeram aqui, dizendo eles que é destruição temos o Mamute, aí cabecinha redonda, mas ó, é furadinho dentro e o meu xodó, que é o Sonic, penetração, todos da Tecnogun né, vamos dar o tiro aqui com a Hatsan Strike a mola com a luneta titã 3x9x40 aí galera, ó, o Bolt aqui, preste atenção que ele faz um buraco, mas foi um buraco meio mal feito, o Sonic passou liso, meu amigo liso, 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 e o Mamute fez esse oco, já que eu mostro ele cortado só para vocês terem uma ideia ó, olha na saída, o Sonic buraquinho bem mais bem feito e o Bolt sai um buraco todo rasgado os tampos esse é o objetivo, por isso que eu falo, penetração é Sonic por isso que eu digo, que é o melhor chumbinho de todos cabeça redonda, pontilhada olha, o Bolt é um modelo diferente para você ficar em volta aos amigos mas a diferença não foi tanta não agora se você quer expansão ó, o dedo está sacudindo dentro do buraco, é que eu mostro cortado, beleza? olha o tamanho do buraco que ele fez ele entra e se expande na parte de dentro olha como é que fica o chumbinho, as pessoas não entendem, porque expansão, porque ele faz isso ó, ele como tem a cabeça redonda e furada no meio, ele faz isso, ele se expande e todo o impacto de energia é dissipado, ele entra e dentro que ele faz o buraco, ele se bagaça por isso que para caça, caçar aves, eu nem indico tanto esse, porque ele sempre deixa um buraco maior é bom Sonic, porque o Sonic, o Sonic passa reto, buraquinho fininho afilado o Bolt é uma alternativa boa para quem invocar, como eu já falei, certo? abraço moçada abraço